Olá e bem-vindos a todos! Um farol construído em uma ilha infestada de cobras, outro perdido no meio do Atlântico Norte, ou um farol construído sobre palafitas, a questão 10 faróis extremos em lugares perigosos. Aqui vamos nós! Se há um farol onde você não gostaria de passar uma noite, é o da Ilha de Queimada Grande, porque se você não conhecer, esse lugar é apelidado de Ilha das Serpentes. E acredite, o título é verdade. A ilha, localizada a 35 quilômetros de São Paulo, é um verdadeiro viveiro de cobras. É a Jararaca ilhoa, uma das cobras mais venenosas do mundo e cuja mordida poderia matar um homem adulto em menos de uma hora. E a Ilha de Queimada Grande está literalmente repleta desses répteis perigosos, a ponto de haver pelo menos um em cada metro quadrado. Com tal densidade, os Jararaca ilhoa são verdadeiramente os mestres do lugar, que não tem nenhuma presença humana. Até mesmo o farol erguido em um dos picos desta terradora ilhota é desabitado, porque ninguém ousaria se aventurar ali devido ao terrível perigo que enxames por toda parte. Uma lenda urbana revela que o antigo guardião do lugar foi morto com toda a sua família após um ataque de cobras. Estes ferozes répteis venenosos teriam se infiltrado dentro do farol por uma janela que foi deixada aberta e massacraram as pobres almas. Portanto, não conte com nenhum guia turístico para levá-lo a esta ilha. Mesmo que você finalmente sonhe em visitar este farol isolado, porque nem por todo o dinheiro do mundo alguém entraria nesta ilha sozinho. Na família dos faróis bretões isolados em alto mar, gostaria de visitar o Farol Armen. Construído sobre uma enorme rocha perdida no meio do mar, o gigantesco monumento é sem dúvida um dos faróis mais famosos do mundo. O Farol Armen, localizado a mais de 10 quilômetros a oeste da ilha de Sain, no meio do mar e Roise, é de fato um dos faróis mais isolados de todos os oceanos. Este edifício, construído sobre uma rocha grande, íngreme e robusta, era impossível de atracar de barco, o que tornou a tarefa de aliviar os faroleiros extremamente difícil. Estes últimos tiveram que ser suspensos de um cabo acima das águas agitadas antes de serem arrastados em direção ao farol por um imponente sistema de roldanas. Depois disso, mais do que perigoso, os pobres tratadores, ainda tremendo, tiveram que continuar a suportar as terríveis condições climáticas do oceano. Completamente isolado e a mercer das ondas, todo o edifício tremeu sobre o estrondo, como se estivesse prestes a desabar. Os pobres faroleiros só podiam rezar por um tempo melhor, pois, enquanto a tempestade assolasse, eles ficariam presos no farol sem alívio. O Farol das Barcaças é outro exemplo destes faróis tipicamente franceses, completamente isolados no alto mar. Localizado na costa de Les Sables d'Olonne, este edifício de 24,81 metros de altura foi construído em um platô rochoso a cerca de 2 quilômetros da costa. A distância que os separa do continente certamente não é excessiva, mas as condições climáticas, que são muitas vezes ferozes, fizeram deste farol um verdadeiro inferno para seus guardiões. Porque, no caso de uma tempestade, estes infelizes poderiam ficar presos durante semanas de cada vez sem serem aliviados ou até mesmo abastecidos. O Farol das Barcaças detém um recorde de isolamento mais longo sofrido por dois de seus guardiões, que ficaram presos por 103 dias por causa do mau tempo. Eles não puderam ser aliviados, nem mesmo abastecidos com água potável e alimentos, apesar dos esforços de todo mundo. Felizmente, eles manejaram bem a situação, acionando seus alimentos e água mineral para aguentar até a chegada dos suprimentos. E para evitar enfrentar novamente uma situação tão catastrófica, o Farol de Barcaças foi o primeiro farol na França a ser totalmente automatizado em 1971, graças a um gerador eólico elétrico. Alguns faróis isolados têm a reputação de serem lugares amaldiçoados, onde espíritos maus e outras criaturas demoníacas pregam partidas muito desagradáveis aos guardiões. O famoso farol Tevenek é um deles, e você verá que algumas das histórias contadas pelos guardiões são suficientes para fazer seu sangue esfriar. Construído sobre uma pequena ilhota na ponta oeste da Bretanha, o farol tem uma reputação sinistra desde que foi construída em 1869. Os tratadores que se sucederam no local relataram gritos lúgubres e aterradores ouvidos à noite, como as queixas dos muitos náufragos que haviam perdido suas vidas perto da ilhota. Completamente isolado e amecido os elementos furiosos, o farol de Tevenek foi uma verdadeira aprovação para seus ocupantes, que também tiveram que sofrer esses choros perturbadores uma vez que o sol se pôs. Muitos tratadores perderam completamente a cabeça no exercício das suas funções, e até mesmo é relatado que outros simplesmente desistiram das suas vidas. Hoje classificado como monumento histórico, o farol de Tevenek permanece tão perturbador e terrível quanto ao quase um século atrás. Continuamos nossa série de faróis completamente isolados em alto mar com esta curiosa construção, que se parece mais com uma mini plataforma de petróleo do que com um verdadeiro farol. É de fato o farol Diamond Shoals, localizado ao largo de Cape Rateras, no condado de Dare, Carolina do Norte. Foi construído em 1966 em um dos lugares mais perigosos da costa atlântica, os Diamond Shoals. Estes bancos de areia subaquáticos e rasos, que se estendem a 13 quilômetros do Cabo Ratera, estão em constante movimento e mudam constantemente de forma e profundidade. Responsável por mais de 600 naufrágios ao longo da costa, os Diamond Shoals foram apelidados de Cemitério do Atlântico. Após muitos anos de bons e leais serviços, o farol Offshore Diamond Shoals desligou definitivamente as suas luzes em 2001. A plataforma permaneceu inutilizada por muitos anos, servindo de refúgio para peixes e outras criaturas marinhas, antes de finalmente ser desmontada e vendida a um empreiteiro por pouco mais de 20 mil dólares. O farol de Le Ziclerer é um edifício de sinalização marítima completamente isolado, construído em uma das ilhotas de Le Ziclerer. Localizado perto da Baía de Uchayana, Argentina, o farol foi construído em 1920 e tinha o objetivo de alertar os navios do terrível perigo do arquipélago rochoso. Mas apesar da sua altura de 11 metros e do alcance do seu sinal luminoso, o farol não conseguiu evitar o afundamento do SS Monte Cervantes, um navio alemão que afundou ali em 22 de janeiro de 1930. O farol, muitas vezes confundido com o farol do fim do mundo, é agora automatizado e alimentado por painéis solares. Sua icônica torre pintada de vermelho e branco e o grandioso panorama da ilha em que se encontra fazem dela um lugar mágico e intemporal que muitos gostariam de visitar. Infelizmente, não é possível visitar o proprietário, uma vez que a ilha está atualmente fechada ao público. Entretanto, você pode se consolar tirando algumas fotos deste magnífico cenário de cartões postais, mas não chegue muito perto da costa de qualquer maneira. Vamos passar para o outro farol marinho, o fabuloso Old Plantation Flats Lighthouse, localizado na costa do condado de Northampton, Virginia. Comissionado em 1886, o farol foi usado para alertar os marinheiros sobre o Old Plantation Flats Shoe, que representava um sério perigo para os seus navios. Foi erguido em um banco de areia submerso, utilizando a técnica do farol montado sobre estacas desenvolvida pelo engenheiro irlandês Alexander Mitchell. Mas esta frágil estrutura não podia suportar a fúria dos elementos por muito tempo, e a plataforma teve que ser reforçada com estacas de concreto armado, bem como fortes quebra-mares. O farol foi finalmente desmontado e substituído em 1962 por uma torre de aço totalmente automatizada, que não requer nenhuma intervenção humana. Mas, para reviver o passado deste lendário farol, uma réplica idêntica foi construída em 2004. A réplica incluía elementos da época que haviam sobrevivido ao seu desmantelamento, como um autêntico sino de neblina dos anos 40. Tire seus lenços e chapéus de lã. Esta sequência nos leva a descobrir um farol completamente congelado. Estas imagens parecem estar fora do mundo de A Rainha da Neve, mas, ao contrário do filme, eles são reais. Os dois faróis estão localizados na foz do rio St. Joseph, em Michigan, e foram construídos em 1907 para facilitar a navegação no Lago Michigan. O Lago Michigan é um dos cinco grandes lagos norte-americanos, e, como eles, é atravessado regularmente por um grande número de navios pesados, como aqueles navios de carga gigantescos chamados Granileiros Great Lakes. Estes dois magníficos edifícios foram erguidos para facilitar a passagem para dentro e para fora do rio que leva ao lago. Os dois faróis, com sua aparência pitoresca, atraem milhares de turistas a cada ano, especialmente durante o inverno. Os visitantes vêm de todos os Estados Unidos para admirar o espetáculo encantador e cativante desses faróis congelados. Até os faróis completamente isolados e inacessíveis, é difícil fazer melhor que o farol Pridrangavich, na Islândia. No topo de uma ilha rochosa de 36 metros de altura, bordejada de ambos os lados por penhascos, o farol é inacessível e à prova d'água. O farol só pode ser visitado de helicóptero, e mesmo assim você precisa de condições climáticas para poder pousar sem obstáculos. Mas o que surpreende é que em 38, no início da construção do farol, os helicópteros ainda não haviam sido inventados. Os trabalhadores tiveram que escalar as rochas com as próprias mãos enquanto carregavam material e as ferramentas para a construção. Os trabalhadores então lançaram as fundações do farol tijolo por tijolo, mantendo-se atentos a rajadas de vento gelado que poderiam facilmente soprá-los do topo do penhasco. E como sempre, deixamos o melhor para o fim, com esta joia arquitetônica pertencente à grande família de faróis bretões isoladas em alto mar. Aqui está o farol de Quereon, um monumento histórico localizado no Recife Mentenzel, no Mar de Róise. O farol viu sua luz acesa pela primeira vez em 1916, então nunca deixou de iluminar o caminho dos incontáveis navios que revistaram esta parte do oceano. Este colosso de pedra de 48 metros pode parecer bastante frugal à primeira vista, mas quando você vê seu interior luxuoso, você vai ficar espantado. A grande escadaria é forrada com os mais nobres mosaicos, enquanto os pisos de carvalhos são lindamente decorados e pontilhados com mogno e ébano. Os faroleiros residiam em ambientes luxuosos dentro dessas paredes, ao contrário da maioria dos seus colegas, que tinham que se contentar com um arranjo muito sóbrio e austério. Mas isso não foi o suficiente para fazê-los esquecer seu terrível isolamento no meio desse oceano furioso, que rugiu furiosamente ao seu redor. As tempestades muito frequentes do Atlântico Norte batiam regularmente nesses infelizes, que tiveram que sofrer as agressões de ondas gigantescas e ventos violentos. No entanto, o farol de Creon foi o último farol isolado no alto mar a ser totalmente automatizado. Até 2004, os bravos guardiões ainda desafiaram seus medos para vigiar sua luz e guiar os navios para longe do perigo. E isso é tudo por hoje. O que você achou desses 10 faróis mídicos totalmente isolados no alto mar? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.